Galera, é o seguinte, mais um vídeo pra vocês aí, hoje vai fazer um negócio diferente, lembra que a gente tá sempre fazendo aí aquelas corridas de roleta? Então, hoje a gente vai fazer a corrida de leilão, só que como é que vai ser? A gente vai pegar lá no leilão, vai escolher a classe do carro X e o carro que cair eu vou comprar ele e todo mundo vai com o mesmo carro, beleza? Que aí ninguém vai pegar a tunagem do leilão, mano, aí se o carro tiver ruim, lembra no vídeo que eu falei que o carro tava uma bosta? Pois é, vai ser agora que vai ficar uma bosta, ó, classe desempenho X, vamos ver que carro vai cair. Colocar pra baixo, ixi, mano, mas esse Ford tem hora que buga tudo aqui, mano, aí tem que tá carregando aí e não carrega, mano. Vamos descer, 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 parou aqui. Vamos ver que carro vai cair. Meu Deus, meu Deus, nossa, mano, Bugatti Divo, mano, 2019. Vou comprar ele aqui, ó, comprei, vou dar o lance nele e vou pegar essa tunagem aqui, tá, galera? 554 mil, 544 mil. Ó, comprei, beleza, vou pegar esse carro e bora lá pra corrida. Ó, galera, peguei o carro aqui, né, todo mundo pegou o carro do líder e vamos ver o que vai dar aqui. Eu tentei... Ah lá, bitela. Saiu a bitela pra mim, pra vocês aí. Pra mim também. Ah lá, mano. Ah, velho, que sacanagem. Ó, velho, o Forza. Ele tá muito bugado, galera. Eu tentei puxar a bitela aqui normal e não foi, caiu. Aí agora eu puxei golias, tá a bitela pra alguns e golias pra outros. Eu vou te contar, viu, velho. Na moral. Vambora, né. Mas o que que a gente faz? Vai na golias aí, que não vai na bitela aqui. Vambora. Nossa, mano, o Forza, eu não sei o que tá acontecendo aqui. O jogo é muito bom. É, muito bom, cara. O jogo é muito bom. Oi, parece que... Foi só eu, na golias, eu acho. Por causa dessas coisas que eu tô jogando Fortnite. É, Fortnite. Acho que foi só eu na golias. Foi só você? Só eu. Foi só dois, tá bom. Ah, então se for isso, foi o galo cego, não foi ninguém. É, foi ninguém. Oh, até que a tonalagemzinha do cara não tá ruim, não. Ah, podia até falar o nome do cara, né, velho. Vai que é uma pessoa que é do canal. É o... Hello, gringo. Hello, gringo. Thank you, my friend. Fuck you. Oh, desculpe. Oh, desculpe. É que o Loi tá perdendo palavras novas no dicionário nela. É, velho. Isso aí. Alguém brigou ali, ó. Ai! É a ponte, né, velho. A galera não tem jeito, velho. Eu fui um pouquinho emocionado. Eu fui antes, mas é ruim, né. Ah, pode. É, o carrinho tá legal, velho. Ué, eu não achei tão ruim, não. Eu também não achei tão ruim, não. Legal, galera. E vocês gostariam dessa série aí, mano? Deixa um nome pra série aí, ou deixa... Uma nota aí de 0 a 10 pra essa série aí, que a gente... Se vocês gostariam, a gente faz mais. A gente pode fazer classe X, S1, S2, A, D... Tornagem surpresa, verdade. É, turnagem surpresa. Legal, hein. Pô, Galo Cego, até que enfim, hein. Então aqui Galo Cego vai GSP. Ô, GSP, brigadinho. Tá bom. O Galo Cego não faz nada mesmo, né. Nem pra dar um nome pra corrida. Então Galo Cego continua sendo... Você é inútil. Mentira, cara, você não é inútil. Caraca! Fui eu, cara. Eu bati na árvore, a erva, pra mim... Ai, Jesus, no céu. Porque o carro... O carro voltou, velho. Vai espalhando. Pô, Pedro, você pode ficar invisível logo na hora que eu passar. Põe, né? Que isso, Lipe! Não, você me jogou pra fora da ponte. Mas... Não, pra mim você não caiu pra fora da ponte, não, velho. Não, mas eu... Pega esse pé. Você deu sorte que eu tava bonzinho aqui. Caraca, mano. Eu fui me dar uma parada. Tu me deu uma porradona ali, velho. Ai, cheira. Não, pô. Eu passei do lado. Eu achei que você veio pra me jogar da ponte. Eu tentei te jogar da ponte, mas o seu carro não foi. Eu não sei, cara. Eu perdi o cheque. Eu dei um espirro pro Galo. Obrigado pela sinceridade. É, eu sou sincero, pô. Cara, bateu uma voz que eu nem sabia que tinha. Que isso? Foi um espirro. É o Yuri. É o Yuri. Cara, eu adesão alguma coisa. Eu falei uma língua que eu nem sabia. Os caras falando espirreis, ó. Eu achei que o carro tá puxando um pouco de dianteira, porém. É, eu não sei o carro. Principalmente quando chega perto dos amiguinhos, né, Pedro? Alguém, ele puxa de lado pra dentro. Aham. Sim, ele for a curva ali, ele puxa de dianteira. Eu não consigo voltar mais, sabe? Aí ele só dá... Vai, eu não sei. Vai, porra. Ah, vagabundo. Eu achei que ele tava bugado. Olha essa curva aí, olha. Essa curva do atalho, olha. Boa do atalho. Ah! Meu Deus. Não perdeu o cheque, mentira. Não! Ah, eu tinha mais? Ai, Jesus. É aqui, Pedro. É aqui, não dá. Esse corte é uma bosta. Esse corte é uma bosta. Isso não é um corte, velho. Isso é um E de caminho. Esse é curso. Isso aí é um E. Isso aí é um bug, tá ligado? Isso aí é um free fire. Isso aí é um cara que consegue fazer a curva. Não perdeu o cheque. Ô, Pedro, eu tô me sentindo aqui no embala. Você foi no meu vácuo, né? Pra não ter errado também. Pois é. Ô, mas eu também tô dirigindo igual um. Eu gosto de perder o cheque no fundo da fonte. É que você... É, eu queria chegar na fonte. Ô, Pedro, eu acostumava com a fonte do Fortnite. Pois é, cara. Daqui a pouco o Pedro para pra lutear aí. Parece atenção pra você ver. Não, esse é o ratinho. O ratinho é Zé Lutinho. É Zé Lutinho, o ratinho, velho. O cara tá full do full. Não vai caçar mais lute, né, velho? Não cabe mais nada na mochila, velho. O mais engraçado era, nós estávamos dentro de um tanque lá. Aí estavam uns três squads lá tirando de nós. Aí nós matamos um squad. O ratinho... Aí tinha mais dois. O ratinho desceu do tanque pra lutear enquanto nós estávamos matando os caras. Cara, o ratinho, tu é Zé Lutinho, cara. Aí cadê o ratinho? Aí enquanto tu vai ver, o ratinho tá luteando o corpo dos caras lá. O bicho é rato mesmo. No meio do tiroteio, um squad pra cada lado e o cara tá luteando ainda. Não posso falar nada, porque eu sou igual o rato também. Eu também gosto de lutear, mas quando eu tô full eu nem ligo. O ratinho, o ratinho, ele deixa a treta pra ir lutear, cara. Ele deixa os alunos dele. Que isso, rato? Vai! Claustrofobia! Já aguardo! Valeu, Gatsby! Mas eu não pego ainda. Cara, é mó zé Lutinho, é um zé Lutinho, é um zé Lutinho, é um zé Lutinho. Não tem esse cara aqui. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Eu tô com a cabeça aí, dentro de mim, peguei. Ai, cara, ainda. Ai, meu carinho. Ai, meu carinho, foi. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu vi bonitinho, eu vou cansar o pé de água tirica, vem de frente. O que você nunca arrumou ali, velho? É, eu não. O carro puxou do lado. Eu vi. Foi um balai de gato ali, velho. Ai, Jesus! Nossa, é isso, menino. Ah, perdeu o cheque. Perdeu o cheque também, formiga! Ai, não peguei. Agora vamos buscar. Ai, freia, 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 freia. Quase que eu perco de novo. Dá doido. Alô, alguém passou reto ali, ó. Ô, Lodi, eu tô novo coelhinho, só fico atrás. Que é isso, cara? Nossa. Aqui a corrida tá tão tranquila, tô passeando pelas bilas. Perdi o controle. Aí, aí, o carro não tá virando, velho. Você já teve ele alguma vez? O quê? O controle? Eu acredito que tá na mão dele nesse momento. É, fala! Renasceu da cisma, meu filho. Tramontina. Sim, sim. Invocou. Invocou o coelho. A páscoa tá chegando, hein, coelho? Cuidado. A carta mágica, invoca o coelho. Por isso que eu tô meio sumido. Eu tô ajudando aí a dona coelha a fabricar os ovos. Tô fabricando bastantes ovinhos com ela. Eita, e agora? É, o lanço tá óbvio. Só não pode ser igual ao coelho, né, coelho? Que é o sinal que eu ferro. É que eu não faço nenhum com o nosso camarada, né? O nosso camarada lá que bebe leite de boi, né? Eu sou de boi. É, cuidado pra não ir para o coelho, coelho. Ai, meu Deus do céu. Ele bebe direto da fonte. Eu tomo remédio. Aqui, pelo sinal, meu médico trocou o remédio. Eu tô xingando ele até hoje. Faz uma semana aqui. É 90 pau por mês com remédio. É um duro, é dele. E remédio? Isso é um duro. Por isso que eu não pago em cinco. Ah, mas não sei parar, mano. Você tá no remédio. É remédio de quê? O outro remédio era 25 reais por mês. Agora eu vou comprar um por 90. É remédio de quê? O Lorde gasta de salgadinho por mês, né, não? É remédio de quê? É o que paga um estuquente. É. O estuquente tá caro. É cabeça de remédio. É que remédio, caralho! Você vai ganhar bastante dinheiro na pasta porque o ovo tá quase... Pois é, os ovos do coelho tá valiosos, mano. 60 conto, filho. Só que não dá pra namassar, né? Opa, tocar nos meus ovos não é 30 conto, não. É mais caro. Eu tô com a namassada. O 30? E 30 é a metade, pô. Os caras... Eu fui ver um comercial lá, os caras parcelam o ovo de páscoa em 12 vezes na Fã. Pelo amor de Deus. Ô, como é que... Ô, mano, eu fico revol... Que isso, Jaguatirica? O cara tá lavando, passando lá na comercial da TV. Ah, ovo de páscoa lá, que dá 12 vezes. É, cara. Eu fui comprar o ovo pra minha filha lá, velho. Dá esse jeito, né? 12 vezes sem... Mano, é uma... Véi, eu fico revoltado com essas coisas, cara. Eu tô começando até a suar, quem tá de raiva. 12 vezes 24 reais, mano. Cara, um ovo de páscoa... Um ovo de páscoa, que eu tava olhando lá. Eu só comparei um ovo de páscoa com a barra de chocolate. Um ovo de páscoa de... Acho que 70, 60 gramas, não sei. Dá uma 20 conto. Uma barrinha de chocolate de 90 gramas, 5 reais. Mano. É muito comprar barra de chocolate. Aquelas caixinhas lá de bombom. Eu também, cara. Mas é fora, porque criança, né, cara? Eu tive que comprar por causa da criança, né, a magia, né? Mas é foda, cara. Sabe o que eu fiz? Simbolismo, simbolismo. O que eu fiz com meus filhos? Eu peguei, eu comprei a forma do... Que faz o chocolate. Recortei pra deixar no formato. E comprei a caixa de chocolate, né? Enfiei muito chocolate dentro e mulei. Ah, esperto coelho, rapaz. Pegou aqui. 40 anos, né? É, tá certo, tá certo. É isso aí, mano. Não, aí onde... Eu gosto do brinquedo dentro. Eu vou pintar o ovo de galinha aqui, de marrom, é da minha fila. Então, aí filho, ovo da Páscoa é isso aí. Tem que fritar, tem que fritar. Não, cozinha um ovo, pinta ele. Fala que é ovo maldito. É, oi. Kinder Ovo. E ainda é nutritivo, né, Lodi? É, exatamente, filho. Aham. Chocolate não. Moço, falando em Kinder Ovo, vocês ouviram falar aí do negócio de Kinder Ovo lá, que o que a empresa estaria fechando lá, os Kinder Ovo? Tá fechando? Mesmo? É, por causa do que eles falaram que estavam usando uma substância lá, que eu esqueci agora, da galinha lá. Não sei assim, velho. É uma substância lá que não pode. Fechou as fábricas na Bélgica lá do Kinder Ovo. Mas também, né, Kinder Ovo, velho. Eu lembro na época, quando eu era mais novo, mano, era um real o Kinder Ovo, mano. Você vai ver, é 30 contas no Kinder Ovo, praticamente. Por pequenininho. Caralho, por que é 30 contas? Porque vem um jacaré. É, vem um bichinho pra você desmontar lá, que você só coloca a pecinha e acabou lá. Toma, né. Mas vamos falar, velho. Chocolate de Kinder Ovo é muito gostoso, mano. O chocolate deles é... Eu nunca comi isso, acredito. Que isso, cara, é muito gostoso. É bom. Muito bom. O Kinder Ovo é arriscado, né, Lodi? Oi, ô. É arriscado você pegar um Kinder Ovo, né, porque você pega no outro, tem uma surpresinha dentro É, tem muita gente de Kinder Ovo aí, fica me afundado. Nem vou fazer a piadinha do Kinder Ovo aqui, porque... É... Geralmente tem muito no Carnaval, né, no Carnaval tem muito, tem que tomar piada. A piada não é nem da maldade, não, a piada é de livrar. Ah, Deus. Nada contra quem é Kinder Ovo, viu, galera. Esse aí não tem nada a ver. O Lehmão, que é especialista no Kinder Ovo. Não fala de quem pode se defender. Se você se sente feliz, cara, faz o que você quiser da vida, mano. Não tem disso, não. Seja feliz, não veio. O importante é a felicidade. Na balada tem muito que tá muflado, né, Lodi? Na balada tem muito que tá muflado. Tem, tem. Ah, mudo. Por que que o Kinder Ovo é branco por dentro e preto por fora? Que merda. Não sei. Caraca. Por quê? Eu não sei se o YouTube vai deixar, não, velho. Já guarda. Não, melhor não. Bota nos comentários. Bota nos comentários aí, galera. Não sei, não. Eu tinha um cozinheiro que ele era Kinder Ovo, né? E ele vivia todos pra mim. Então, seu coelho, olha, não importa por onde eu seja feliz. O que importa é que eu sou feliz. Tranquilo, Hélio. Vai nessa. Isso é, cara. Ele gostava de tudo. O que vinha pra frente, ele traçava. E o cara era feliz, cara. Mas é isso mesmo, cara. Não adianta a pessoa ser, mano, eu sou muito, tipo... Ah, velho, o cara... Eu não ligo pra quase nada, mano. Nada. O cara, a pessoa, o cara, ou a mulher, ou o homem, ou o que for, mano. Se for feliz, cara. Se isso te deixa feliz, vai, mano. O problema é que hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, tem muitas pessoas que... Mano, a cabeça é muito fraca, velho. Ah, tá, mas é... É não sei o quê. Deus não aprova. Mano, se Deus não aprova, quem vai pagar com Deus é a pessoa, cara. Não é você, não. Só se você tá julgando a pessoa, você já tá pecando, já, velho. Você já tá fazendo isso. Olha lá, é o seguinte. Os caras cancelaram uma onça no Twitter. Uma onça. Cancelaram uma onça? Porque dá uma matando uma capivara. Que risco. O Lorde que vai ganhar essa corrida. Olha lá, o pessoal já prepara que não tem o quê. Será uma onça? O pessoal fala, se não fosse proibido, não teria se confiar. A onça vai é preocupada com esse cancelamento, né? Pois é. Perdeu os likes no Twitter. Até ela se pegar. Os likes no Twitter, velho. Se tu é feliz, mano, vai em frente, cara. Não fica aí pensando o que os outros vão falar. Não foda-se quem os outros. Por culpa da geração antiga e solta. É, mano. Essa geração aí, velho. Ô, mano. É igual a questão... É igual a questão... Dá assunto polêmico. É igual a questão da pessoa ser bordinha ou não sei o quê. Igual eu. Eu sou bordinho, mano. Eu não tô nem aí, velho. Eu não tô nem aí. Eu sou feliz comendo. Bordinho? É. Pois é, mano. Tem que ser uma pessoa, cara. Aqui você tá... É lógico que você tem que ver sua saúde, né? Sua saúde. Se sua saúde tá de boa, tranquilo. Se não, aí você dá um jeito. Aí, mano. Se você é feliz com o seu corpo... Mano, a sociedade hoje em dia fica colocando limite nos dois. É... Impondo... Como é que fala? Sei lá como é que fala. Mas... Fica padrãozinho. Hoje em dia, a galera... Hoje em dia... É... Olha lá. Eu tô aqui... Eu até esqueci o que eu tava fazendo na corrida. A galera fica colocando muito filtro em Instagram. Filtro no Instagram aqui. Filtro no Instagram ali. Às vezes a pessoa... Velho. Ela nem é... Ela olha no espelho. Ela fica com depressão. Fica... É... Chateada porque ela não é aquilo que é no filtro, mano. Então, véi... Para com isso, galera. Se tu é feliz... Não importa se é gordo, se é mago, se é... 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 Se é gay, se é travesti, se é... Mano... Tu tem que ser feliz. Isso é só isso que eu falo. Valeu, falou e até o próximo. Tchau. Tchau.